São os 7 jogos que vão entrar no PS Plus de novembro de 2023, e dentre eles Dragon's Dogma. Dragon's Dogma é um RPG de ação lançado originalmente na geração PS3, Xbox 360. A versão que fica disponível no PS4 é a Dark Horizon, que inclui todos os DLCs. Também no PS4, Dead Island Riptide coloca o jogador em uma ilha tropical repleta de zumbis, e o que torna os jogos Dead Island interessantes é um modo cooperativo para até 4 jogadores. O RPG de ação, Hilder Chronicles of Ryzen, poderá ser acessado no PS4 e PS5. Pulando para os jogos exclusivos no plano deluxe, Up é baseado no filme da Disney Pixar, lançado para PSP, e fica disponível no PS4 e PS5. Clono of Fantasy Revenue Series apresenta dois jogos do Tio 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 Ação 3D, ao estilo Side Scrolling, Clono of Door to Phantom Hill e Clono of 2 Lunatic As Veil. Outros jogos chegam ao catálogo do PS Plus de novembro. Teardown no PS4 e PS5, Mobile Sweet Ganda Extreme vs Max Bootron no PS4 e PS5, Super Limeon no PS4, e finalizando, No Punagas Ambition Tai Chi, no PS4 e PS5. Se você assina o plano PS Plus Deluxe, terá acesso a mais cinco jogos. Grandia e Jet Moto Jogos de PS1, além de Parapá The Wrapper 2. Todos esses jogos vão entrar no serviço a partir do dia 21, mas infelizmente nesse mesmo dia vão sair do catálogo seis jogos. Ace of Seafood, Connect Tank, Dandara Trials of Fear Edition, Granda Sister, Twisted Dreams, Comodora Reverie, Under the Moonlight, e My Time at Porsche. Curtiu a lista? Dê uma olhada em Dragon's Dogma se você curte RPG. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, valeu, falou, e até o próximo vídeo PlayStation. Tchau, 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 tchau.